Olá, bem-vindo ao nosso canal. Antes de passar para frente, presta atenção, quero te fazer um convite para conhecer também o nosso Instagram. Nosso Instagram também é CaligrafiaDS e através do Instagram você também pode adquirir a sua rubrica ou a sua assinatura sem custo algum através de sorteio. Então, acesse o nosso Instagram agora mesmo, comece a seguir a gente e aí deixe o seu nome nas postagens para a gente selecionar e fazer a sua rubrica ou a sua assinatura. Nosso Instagram está aqui na descrição ou você pode procurar CaligrafiaDS. Eu estou te esperando. Sabe qual é a maior dificuldade para quem está começando a praticar caligrafia? É não ter os exercícios adequados, os exercícios didáticos que permitem a transformação da sua letra. O nosso curso de caligrafia online, ele te oferece o material adequado, os exercícios que foram pensados de formas sequenciais para que você mude a sua letra de vez. Então, acesse aqui abaixo o nosso curso de caligrafia online. Você vai receber a apostila também com todos os exercícios. São mais de 70 exercícios que você vai praticar e melhorar a sua letra de forma gradativa. Eu estou te esperando aqui no nosso curso de caligrafia online para a gente fechar essa turma do mês de outubro. Na aula de hoje eu vou mostrar uma letra arredondada, uma letra cursiva. A gente chama de cursiva clássica porque é a letra que as pessoas mais utilizam. Há muito tempo esta cursiva é praticada. Então, a gente vai mostrar passo a passo, letra por letra, maiúsculo e minúsculo, para que você possa aprender de forma prática e objetiva. Só para lembrar que os exercícios com estas letras você encontra no nosso curso de caligrafia online, que está abaixo aqui na descrição do vídeo. Acesse o nosso curso e transforme a sua letra agora mesmo. Então, pessoal, mostrando na prática, observe que esta letra cursiva é a letra cursiva mais tradicional. A gente até chama de clássica também porque é aquela que a gente aprende na nossa infância, né? Mas aí depois a gente acaba se perdendo e não consegue mais fazê-la. Por quê? Porque a gente não continua praticando. Exige, é claro, os treinamentos. E aí eu vou te mostrar aqui e depois você coloca em prática. Ou seja, ou melhor, já vai colocando em prática, né? Então, sempre deixo claro que todas as letras que a gente trabalha aqui no canal, a gente tem no nosso curso de caligrafia online, que te ensina passo a passo, sem contar que no nosso curso você recebe já a apostila com estas letras para você ir praticando abaixo, tá? E aí tudo bem padronizado com o espaçamento correto para você não se perder. O nosso curso ele proporciona toda esta dinâmica, esta facilidade para você transformar a sua letra de forma prática, rápida e objetiva, tá bom? Ó, letra G, o H, em um único movimento, ó, você vai e volta. Então, observa que eu preciso dar esta diferença no I, porque a letra T, ela é bem parecida com o I. Então, o que diferencia o I do T, depois eu vou mostrar para vocês, está aqui abaixo o T, é esta inclinação, ó, tá vendo? Tá vendo? Então, observa, letra J, o traço fica aqui abaixo, segunda parte aqui, ó, K, o primeiro traço é reto, este vem com esta ondulação. Letra L, eu nunca tinha mostrado este L aqui para vocês, M, ó, ele vai até lá em cima e ele é bem arredondado. Então, letra N, isso aqui é mais puxado aqui. O, tá vendo, ó, P, tá? O Q, olha como é interessante, ele vem até abaixo e depois faz isso. Letra R, mesmo estilo do P, mas aqui faz esta movimentação. S ou T, o T, o T eu preciso fazer isso, ó, U, bem, em pé, letra, segunda parte aqui, ó, V, W, então, observa a diferença do W para o que a gente costuma fazer aqui também, é que esta parte aqui vai até em cima, mas neste alfabeto aqui não vai. E Y, acabei aqui deixando aqui pouco espaço, mas dá para mostrar. E aí, o minúsculo, ó, o A, ele tem estas duas perninhas, o B tem esta inclinação, olha a perninha do C também, o D tem a perninha para trás também, F, o G, ó, H, ó, o H, ele começa aqui e termina aqui, J, tem o pinguinho e olha como eu faço este K, tá vendo? L, o M, ele é bem arredondado, o O começa com a perninha também, fica para cima a outra, P, eu até coloquei o Q aqui, ficou parecido com o G, eu fiz ele novamente, por quê? Porque ele primeiro desce com este traço reto, e depois ele faz isso, já o G não, o G vem com o traço já fazendo o retorno, R, S, aqui está a outra parte, aqui abaixo eu até coloquei uma frase aqui, algumas palavras para vocês verem, como fica interessante esta letra em um texto, ó, o V minúsculo, ele começa lá embaixo, o W também começa embaixo, ó, o X, como se fosse um S, e o Z também começa embaixo, então está aí, pega o material, vai colocando em prática, repito que tudo isso você encontra no nosso curso de caligrafia online, recebe a apostila com o material já completo, para você ir praticando embaixo, tá bom? Então é isso gente, agradeço imensamente, inscreva-se no Caligrafia DS, você estará sempre recebendo o vídeo aos logo que a gente postar, só clicar na notificação aí, no sininho, e não esquece, dá o like, tá bom? Um abraço, até mais!